Olá, pessoal! Aqui é a Marlene Previdelli, a sua professora de crochê irlandês. E hoje você vai aprender comigo a tecer este lindo chaveiro de flor de crochê irlandês. Que também você pode usar este mesmo modelo para brincos e também para peças de crochê irlandês. Olha que legal! Esta linda flor, você pode fazer vários trabalhos usando este modelo. Vou usar aqui uma lã, mas você pode usar também linha de crochê. A lã aqui é a lã rap, a agulha 1.6 milímetros e também vamos precisar aqui das miçangas. Essas miçangas aqui são bem grandinhas, mas dependendo do tamanho, até pérolas pequenas, você pode utilizar. Porém, o fio daí pode ser um pouquinho mais fino, a flor vai ficar um pouco menor. Então, espero que vocês já estejam gostando deste modelo. Já deixa aqui abaixo o seu comentário, curta, comenta e compartilha este vídeo com os seus amigos. Vamos iniciar aqui o chaveiro? Então, vou começar a passar aqui as minhas miçangas aqui para o meu fio. Então, eu insiro a agulha e passo aqui uma miçanga. Também posso usar aqui a agulha de mão para facilitar. Vou passando aqui uma a uma, desta forma, até passar todas as cinco miçangas. Passei aqui as cinco miçangas no fio. Agora, eu faço assim um nó, bem forte aqui o nó. Cortei aqui a pontinha e agora eu vou recomeçar aqui o meu trabalho. E agora, vou começar o meu trabalho. Já inserindo a agulha aqui por baixo, trago o ponto, fechou. Agora, de novo, um ponto baixo. Faço. Faço uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Insiro a agulha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Insiro a agulha, um ponto baixo. Vou fazendo desta forma na volta toda. Chegando agora aqui, já prendo o ponto, desta forma, com um pontinho baixíssimo. Subo uma correntinha, faço um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto meio alto. E vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Um meio ponto alto e um ponto baixo. Agora, é só ir repetindo a mesma quantidade de pontos, até obter aqui cinco pétalas. Chegando agora aqui, já prendo o ponto com um pontinho aqui baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Agora, pego essas duas laçadinhas aqui de trás, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Repito novamente. Pegando essas duas alcinhas e fazendo um ponto baixo. Agora, é só ir fazendo desta forma na volta toda. Chegando agora aqui no final, já prendo no primeiro pontinho, com um pontinho aqui baixíssimo. Já faço aqui um ponto baixo, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Duas laçadinhas. Conto um, dois, três. No quarto pontinho, um ponto alto duplo. Agora, uma, duas, três e quatro correntinhas. Duas voltinhas aqui na agulha. Para fazer junto no mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. Faço uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Agora, insiro a agulha e fecho aqui com um ponto baixo. Só ir repetindo dessa mesma forma até obter cinco pétalas. Chegando agora aqui, já prendo o primeiro pontinho com um pontinho baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar aqui nas pétalas, fazendo aqui oito pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aqui no meio, eu faço três pontos baixos. Vou fazer um picô, fazendo uma, duas e três correntinhas. Pego essas duas laçadinhas e já faço aqui um pontinho baixíssimo. Mais três pontos baixos em seguida. Do outro lado, oito pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Aqui no meio, insiro a agulha, trago o ponto e faço um pontinho baixíssimo. Agora, eu sigo fazendo da mesma forma a mesma quantidade de pontos. Até chegarmos aqui no final. Chegando agora aqui no final, prendo o ponto com um pontinho aqui baixíssimo. Agora, vamos colocar, então, aqui a argolinha do chaveiro. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove e dez correntinhas. Como eu vou trabalhar aqui com picô, então, na quinta correntinha, eu insiro a agulha e fecho com um pontinho baixíssimo. Faço de novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas. Então, agora, na quinta correntinha, insiro a agulha, fecho com um pontinho baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Agora, sim, eu vou colocar, então, aqui a argolinha, insiro a agulha na argolinha, passo desta forma aqui o ponto e por debaixo, eu fecho com um ponto baixo. Eu faço uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Cinco correntinhas, eu vou fazer aqui um picô na mesma direção. Vou fazer aqui um picô, então, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Na quinta correntinha, um pontinho baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas. Na quinta correntinha, um pontinho baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Agora, já insiro a agulha aqui, junto, no mesmo ponto, com um pontinho aqui baixíssimo. E ficou assim, então, cortei aqui o fio. Agora, é só arrematar esta parte aqui, esconder aqui o fiozinho, arrematar bem aqui. E daí, o nosso chaveiro já vai estar, então, finalizado. Então, daí, o nosso chaveiro de flor já vai estar finalizado. Espero muito que vocês tenham gostado desse chaveiro. Vocês também podem aprender a tecer modelos de acessórios, como brincos também, através do meu curso de crochê irlandês do zero. Além de eu ensinar as peças de crochê irlandês, vestido, blusa, saia, palas, golas, também tem a parte de decoração de casa e também de acessórios. Então, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Espero muito que tenham gostado e até a nossa próxima aula!